Vamos começar com o domingo, porque ontem foi um dia muito movimentado na TV, né? Nossa, grandes estrelas, né? É, verdade, verdade. Muita coisa aconteceu da Globo, na Record, no SBT, então vamos começar fazendo um panorama geral, acho que, do domingo, pra todo mundo, quem não viu, rever os trechinhos também, né? Vamos, gente. E assistiu já. Bem, vamos começar falando da Batalha do Lip Sync lá na Globo, que nós tivemos Xuxa e Angélica abrindo essa nova temporada desse quadro, que agradou muito o público, e aí elas trocaram de lugar, né? Quem estava de Angélica era a Xuxa, e quem estava de Xuxa era justamente a Angélica. Legal! Melhor do que eu falar é a gente assistir e rever uns trechinhos de como que foi essa apresentação delas. Roda aí a primeira pra gente ver. Gente, que ideia maravilhosa! Foi muito bom, né? Muito legal! Com as taquitas também saindo ali de dentro do taquinha. Elas estavam de Angeliquete! Não, e o momento icônico também, né? Super, super! Mura a nostalgia! E o passinho, né? Que a Xuxa faz, a pinta, a pinta. Imagina a Angélica, a emoção de ver isso, né? Super, foi bem legal! Que homenagem, que legal! E depois o contrário também aconteceu, tivemos a Angélica de Xuxa. Roda aí pra gente ver. Que legal! A Xuxa ensinando a coreografia pra ela, quando no final... Ai, achei lindo, fiquei bem emocionada! Quem dublou melhor, hein? Muito legal! A Xuxa! Eu achei que a Xuxa foi melhor também! A Xuxa foi melhor! E você, Tico? Eu gostei das duas! E eu tava vendo aqui, e lembrando que hoje, lamentavelmente pras crianças, na TV aberta, nós não vamos ter isso aí! É! Passaram-se gerações, e a gente não tem essa saudade, não vai ter esse saudosismo na TV aberta, por conta de tudo que se fizeram, proibiram a publicidade infantil, essa coisa toda, e não tem representantes. Quem hoje é representante na TV aberta? Acho muito triste! A gente só tem a TV cultura! Sim, mas nessa potência não existe mais mesmo! Infelizmente! Então, assim, vai ter essa brecha, e a gente só vai sentir isso, daqui 20, 30 anos! Sim! Do momento, vamos resgatar o que que tava em 2020, infantil! Não vai ter! Mas a nostalgia está num momento muito interessante na TV, né? No próprio SBT também, daqui a pouco a tia vai comentar, mas teve bastante nostalgia por lá também. Bem, vamos ver agora as apresentações oficiais, que esse foi o aquecimento delas, né? Vamos ver agora a Xuxa de Lady Gaga! Ah, olha! Que legal! A cara com essa apresentação, gente! E ela dupla muito bem! O look, o figurino... Sensacional! Não foi? Deu a pirueta ali, não pagou mico que nem a Claudia Leite no Rock in Rio. Não ficou com as perninhas penduradas. Você achou a melhor que a Claudia Leite? Super! Lembra da Claudia Leite? Coitada da Claudinha, né? Ficou com as perninhas penduradas no Rock in Rio. Ninguém esquece disso, coitada. Eu não lembrei. Pois é, mas o povo não esquece, tia. Eu não lembrava disso. A gente não deixa esquecer. Agora a gente teve também a Miley Cyrus, que estava presente. Olha isso! E vou te falar, a Angélica estava assim, deslumbrante. Eu também achei. Ela estava gata, num grau... Muito! Veja! Um sex appeal, assim, gigantesco. Roda aí pra gente ver. Gente, que diva! Olha, igualzinha! Tudo, tudo, tudo. Diva! E a Angélica com esse cabelão ficou maravilhoso. A Luciana até pediu ela em casamento de novo, né? A Luciana viu ela descendo ali e falou, minha nossa! Ela brincou, ela falou, e hoje vai ter que ser Xuxa, Miley, Angélica, mas isso é difícil. Ela até tirou uma onda brincando com isso, com o Luciano, né? Maravilhosa! E aí teve essa enrascada porque, no fim das contas, empatou, né? Ah, tinha que esturar o negócio, né, Hitor? É, olha lá, os balões, as bichinhas. No fim das contas, deu aquela empatada pra não ter aquela coisa, ah, favoreceu a Angélica, ah, não foi a Angélica porque senão ia aparecer que ia estar favorecendo a Angélica. Isso! Igual o filho do Gugu e do Faustão. Isso! Exato! O Luciano falou que ele nem se arriscaria a colocar as pessoas pra votar. É verdade. Foi essa a proposta. Nem vou me arriscar porque é um momento icônico pra televisão. Igual aquele time que não tá bem, que aí chega o técnico no final e fala, empate é um bom resultado. Nesse caso, sem dúvida nenhuma. Boa, é verdade. Mas acho que nesse caso foi uma homenagem mesmo. Foi um show. Foi um showzão. Foi um showzão. Não é sobre a disputa. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. E abriu o lip-sync, né? A nova temporada. Começou. A gente ainda vai ter, por exemplo, a Rafa Caliban, que vai fazer a Eliana. Ah, ah. Rafa Caliban vai fazer a Eliana. Então vamos ver como que vai ser essa… É uma temporada que eu acho que vai ser interessante, assim, de… Só faltou aí a Eliana de Britney Spears, sabe? Abriu com chave de ouro já, né? Demais. Abriu com tudo. Abriu com tudo. Foi muito bem elogiado nas redes sociais. Muita gente amou esse momento, né? Os fãs que estavam ali presentes também adoraram. A Angélica levou a pinta dela, que vendia no passado, né? E aí ela levou pra plateia, o kitzinho com quatro pintas da Angélica. Então teve toda essa brincadeira. Foi muito incrível, assim. É um quadro que deu muito certo, né? E essa foto acho que representa muito bem o que foi o domingo. Porque elas estavam tão carinhosas, né? Uma com a outra, assim. Verdade. Foi bonito mesmo de ver. Elas estavam verdadeiramente felizes. Então só faltou a Eliana fazer... Quem é que você falou? A Eliana tinha que estar de Britney Spears. A Britney Spears. É, eu acho. Verdade. Ela podia ter feito a Britney Spears. E faltou...